Bom dia, meus amores do meu canal, bom dia, minha rua, gente, ó, meu bairro, aqui sobe pra onde eu faço ginástica, minha casa é aqui, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Vou ali na casa da coroa, né? Pegar o rango. Ai, povo lindo. Terminei de fazer o rango do filho, né, do marido, já foi pra roça e agora eu vou pra casa da coroa. É, e do coroa, né? Coroa da lancha. Meu pai com os cabelinhos brancos já. Ó a ladeirinha pra descer. Quer dizer, né, você já viu essa ladeira? Ó, se dá uma derrapada aqui, eu já caí aqui nessa ladeira já. Pra cair é o meu nome. Pensa na pessoa que escorrega fácil. Quando vê, tá beijando o chão. Aqui tava, abriu uma catéria aqui, ó. Aí já consertou já. Quer dizer, né, vou pisar aqui bem, coisa pra ver se... Ai, Jesus. Ai, ai. Vou chegar na casa da coroa com os pés cheio de lama. Tá colocando aqui de novo. Meus amores, minhas amoras, daqui a pouco eu volto já comendo. Tá? Aqui, ó. Rua ainda sem calçar. Mas tá bom. Eu vou pegar aquela estrada ali. Tá? Beijo no coração de vocês. Até já. Ai, povo, aí, ó. Diga que eu não puxei ela comendo de mão. Olha, olha aí, Magui, que já entra na live, pessoal. Essa que é Magnolia. Esse aí eu tô em frita, gente. E essa é verdadeja. A mãe, o pai e a cunhada. Bora, gente. Né, Magui? Olha a comida. Ela hoje não quer... Eu vou comer mais tarde. Eita, mãe. Bota o bolo na mão, mãe. É galinha? É. Ainda bem. Galinha com... Ô, Glória. Olha o papai lá comendo a foinha. Tá vendo? Vixe. Ah, tá bom, tá bom. Vou me apressar aqui. Qual é? Não sei se ela sabe comer de mão, não, viu? Não, o busão. É uma hora. Boa, doze horas. Uma horinha. Vixe. Onze e meia? Aí, ó. Olha o beijo da coroa. E o coroalista no garfim, gente. Não mete a mão na comida, não. Samuel passando por aí. Magui. Comendo de garfo. Olha. Amanhã ali só no pirãozinho, né? No garfo. Eu vou comer, gente, mais depois. Agora não desse nada, não. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Até mais tarde. Olha a comida aí de hoje. A coroa dá uma tossezinha chata essa tosse. Vamos no xiló. Vamos no xiló. Foca na comida de maguro. Pronto, meu povo. Já vou comer, ó. Pense na comida aqui, que eu botei uma farinhazinha bacana, ó. Já comeram a que tem de ló, a que tem machixe, e galinha, né? Que vocês gostam de ver eu comendo galinha. E feijão, e farinha, e pimenta. Olha a pimenta que a cunhada trouxe. Que mandou pra mim. Essa pimenta aí, tu não aguenta, né? Será? Tu não aguenta, não. Eu já joguei aqui, pai. Bora ver se vai arder mesmo, né? Ô, gente. Meu pai não come gelo lá, não, gente. Ele disse que é porque é do margou. Ai, ai. Tá vendo? Olha, gente. A comida tá gostosa, que a gente come até sem carne. Já? É rápido. Gente, eu tava com desejo. E comer geló. E quando eu chego aqui, é o geló. Ai. Machixe. Pois é, meu povo. Quem não me segue, me segue. Lá no meu Instagram. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Meu nome é Natália. Conhecida como Nath. Tá? Da cidade de Gandu, Bahia. Tá bom? Comida é gostosa, a gente lembra os dedos. Sabe disso? Eu canso de falar pra vocês, meus amores. A comida de pai, de mãe, né? É comida de casa. Ah, o sabor é outra coisa. Batonzinho. Mais tarde vai ter live, tá? Participe da minha live, gente. Me segue aí, pessoal. Amo vocês. Minha família YouTube. Tá? Que abo tem aqui. Ai, gente. Marido hoje foi pra roça. Foi cedo. Agora é meio-dia. Minha mãe tá com a tossozinha chata. Não é brinquedo, não. Mas vai melhorar. Gente, que delícia de comida. Obrigada, senhor, por esse almoço. Que nos faça muito bem. A casa dos meus pais, na de vocês também, né? Que é boa, é, gente. Quero mandar aí um beijo pra o povo aí da Itália que tá me assistindo, de São Paulo. Tá? Beijo, 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 beijo. E o celular tá caindo. Não quer ficar em pé. Vou ter que segurar com a mão. Né, gente? Beijo, 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 beijo aí pra minha família de Jiquier, os Queiroz. Beijo pra vocês. Mandar beijo aí pra Valdir, meu primo. Falou comigo hoje. Valdir. Ei, gente, a boca fica uma benção, né? E a pimenta tá arrena. Eu não tô aqui dizendo. Magui botou pocana aqui na pimenta, gente. Meu pai disse que eu não vou aguentar comer, ó. Coroa. Cabeça abençoada. Beijo, Ana de Araxá. É isso aí, pessoal. É comendo, ó. Eita. É os machinhos, né? Meu Deus do céu. Mandar um beijo. Caminha Norinha, Márcia, Glebed. Glebed Márcia. Eu trabalho não. Meu filho Jefferson aí que tá trabalhando na Gebarbola. Acho que correria hoje. Vou mostrar um negócio assim. Peguei o limão e não parti. Tá botando a comida. Ai, meu povo. Pois é, meu povo. Tô esperando vocês com muito amor, com muito carinho. Tá? Tenho que gravar mais pra vocês. É só assim. Vocês sabem, né? Que eu encho rápido. Vou pegar o quê, pai? O vaso de lixo, hein? Tem que fazer alguma coisa, né, gente? Descer, subir a escada. Descer, subir a escada. Ó, meu Deus do céu. A gente tá tampando a câmera. Tá, hein? Coroar. É um pouco pra comer, né, pai? É. O povo só pensa que eu como um bando, gente. Eu só como meio-dia. Se eu fosse comer, da hora que eu corro, não é, pessoa? Não. Consigo, não. Aqui já encheu minha barriga. Vou comer porque tá arrumado. Comida de manhã é uma delícia. É isso aí, gente. Oi. Viajei aqui, você viu? Fiquei com o olho duro assim, ó. Viajando. Nos pensamentos. Me segue lá no Instagram, pessoal. Por favor, me dá essa forcinha lá também. E fica, gente. É. 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 Graças a Deus que era carinha aqui, né? Tá bom. Mas é isso aí. Quero mandar um beijo pra todos vocês que me assistem. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que deixem eu entrar na casa de vocês. Curtir. Se vocês me curtiram, dá um likezinho. Deixem a mensagenzinha pra Nath. Tá, pessoal? E é isso aí. A gente já tá perto de bater nossas 4 mil horas, gente. O nome de Jesus, essa semana a gente bate lá, né? Vai. Me ajuda aí, tá? Conto com vocês. Continuo contando com vocês. Meus novos inscritos. Meus velhos inscritos. Meus amores. Minhas amoras. Meus. Meus. Sol. Meus brilho. E a boca. Suja. Mas é isso aí, tá, gente? Eu só tenho a agradecer e gratidão por todos vocês. E beijo no coração de vocês. Ai, pra suportar essa Nath aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. De noite eu vou ter live, viu, gente? Tchau. 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 Tchau.